Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, baseada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos e estou aqui para continuar o último vídeo aqui do canal onde a gente conseguiu mais ou menos 1.600 dólares em skins do CSGO.net e hoje a gente vai ver o que a gente vai fazer com essas skins que estão no nosso inventário do CSGO.net Além disso, eu estou em live e olha só o que acabamos de receber aqui na live. O Gabriel acabou de dar um sub, chama de coração aí para o Gabriel, galera. Estou em live, eu faço lives todos os dias na Twitch, twitch.tv barra Saulo. Se você quiser assistir as lives, mano, é só colar junto. Todos os dias sem sorteio de faca, todos os dias abrindo caixa, todos os dias abrindo caixa no CSGO.net, todos os dias abrindo caixa na Valve, todo dia jogando. E é isso, mano. Eu jogo com a galera do chat, jogo com o sub. Hoje mesmo eu vou criar um lobby da GC para jogar junto com a galera. E, mano, é isso. Se você quiser colar, twitch.tv barra Saulo. Se você é novo com o canal, não se esquece, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Rapaziada, hoje estamos aqui com 0 dólares e 2 bonus points. Uh, só isso? Pera, pera, pera. Temos aqui no inventário todas essas skins. 1.600 dólares no inventário. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de mandar um salve para todo mundo que está aqui no meu chat, no Twitch. Temos 430 pessoas. É isso aqui, galera. Manuel, Lego, Davi, Léo, Wong. É isso, um salve para todo mundo que está aí no chat. Tamo junto, queridos. Hoje mesmo eu vou dar para o Top Beats 1.400 reais no CSGO.net. E a gente vai abrir essas caixas ao vivo na conta do inscrito. Eita, pega. Se você tiver interesse em entrar aqui no CSGO.net, o link do site está aí na descrição. Você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda. E utiliza o plano promocional Saulo. S-A-U-L-L-O. Para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Ou seja, depositou 10 dólares, ganha 3,50. Depositou 1.000 dólares, ganha 350. Depositou 1.000.000 dólares, ganha 350.000. Então, tipo, o proporcional que você depositar, você ganha 35% de bônus. Além disso, você participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de dezembro é de uma Butterfly Crimson Web no valor de 3.000 reais. Para participar, é só depositar no CSGO.net utilizando o cupom Saulo. Mandar print no formulário que está na descrição. Quanto mais vezes você depositar, maior é a sua chance de ganhar. E também você pode girar a roda de bônus grátis todos os dias depositando com o cupom Saulo. Diariamente você pode vir aqui, girar a sua roleta de bônus. Ver o que você ganha. E ver se compensa depositar para pegar o prêmio ou não. Aí, se você não compensar, no dia seguinte você gira de novo. E uma hora vai compensar e você deposita. Lembrando sempre de depositar utilizando o cupom Saulo. Fechou? Vamos que vamos, rapaziada. O que a gente vai fazer? Eu vou conversar aqui com a galera do chat. Chat, o que vocês querem que eu faça com esses 1.300 dólares? Vocês acham que vale um contratinho e boa? Um contratinho e boa ou não? Sei lá, eu tô com vontade de fazer esse contrato, sendo bem sincero. Seria um contrato de 1.600 dólares. 1.600 dólares em reais dá mais ou menos um contrato de 8 mil reais. Seria tipo o último contrato absurdo do ano. Que eu não vou fazer isso de novo, a não ser que dê bom, né? Se der bom, eu vou querer fazer isso todo dia. Vamos só ver as skins que podem vir. Nossa, pode vir M4A1... Ah, é M4A1. M4A4Hall, Alp Medusa, Alp Prince, M9 Lory, Specialist Glove, Crimson Kimono. Porque... Ai, Salman, como é que você sabe que podem vir essas? Porque essas daqui são as skins que estão no site pra serem pegas. Entendeu? E tipo, aqui ó, aprimoramento. Não, é contrato, quer dizer. Se a gente colocar aqui, podem vir skins até 6 mil dólares. De 400 a 6 mil. Porém, as skins que tem no site são essas daqui ó. 2 mil, 2 mil, 1.900, 1.700. E as chances de pegar elas são um tanto quanto grandes. Ai... Eu queria essa luvinha também, essa Spearmint. Eu queria essa Poe, essa Spearmint, essa Superconductor. E eu queria fazer esse contrato, deixando bem sincero. Ai, eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Fé em Deus. Fé em Deus. Ai, mano. É um contrato de 1.500 dólares. Mano, eu tenho certeza que vai dar merda. Mas eu quero fazer esse último contrato. Então, galera, eu vou. Eu quero o apoio do chat. Todo mundo aí digitando vai dar God. Todo mundo aí digitando God e foguinho. Manda foguinho no chat. Que eu vou mostrar aqui o chat na live. Manda foguinho. Manda foguinho, galera. Manda foguinho no chat. Empurra. Empurra o contrato, galera. Vai dar God. Vai dar God. Vai dar God. Vai dar God. Bora. 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 Foguinho no chat. Cadê os foguinhos no chat? Vai. Ai, meu Deus do céu. God e fogo. 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 Ai, meu Deus do céu. Galera, olha a loucura que eu tô fazendo, irmão. Olha a loucura que eu tô fazendo, irmão. Você é maluco, é? Vamos. Empurra, empurra, empurra. 5, 4, 3, 2, 1. Ai. No momento, nossos bots não tem itens para criar o contrato. Quase morri do coração. Quase morri do coração. Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar a talon. Vamos tirar a talon. Vamos tirar a talon e vamos tentar de novo. 1.200, empurra, empurra, chat. 1.200 dólares, vai. 5, 4, 3, 2, 1. Tem. Não tem também. Não tem itens no momento. Fazer o quê, né? Tá com problema. Vamos tentar de novo. Só que agora sem a talon Slaughter. Vamos tentar com essas daqui, menos a talon Slaughter. 1.100 dólares. Foi. Também não tem. Pera aí que o negócio tá acabando aqui com o meu negócio. Vamos tirar as duas, ó. 750 dólares. Agora vai. Agora vai. 5, 3, 2, 1. Tem. Um foi. Que merda. Tá, galera. Ainda temos no inventário 1.240. Não dá pra fazer contrato com essas porque, ó, 1.240, nossos bots não tem itens no momento. Então, mano, a gente tem três tentativas em três upgrades. Eu queria essa Karambit Fade, mano. Pode tentar três vezes a Karambit Fade, mano. All in, em busca da Karambit Fade, galera. O que vocês acham? Pra fazer o kit Fade com a minha Alp Fade, luva vício. Vocês acham que vale mais três tentativas na Fade ou vender tudo e tentar uma vez só? E eu sou mais nas três tentativas, viu? Porque 30%, 30% tá dando bom. Quem aí lembra? Quem aí lembra? Eu acho que assim fica show. Tem outra lua. Tem outra faca Fade. Tem a Talon Fade. Mas eu queria a Karambit Fade. A M9 Fade a gente já tem. Eu queria muito essa Karambit Fade, mano. Eu queria muito mesmo. Vai. Vamos tentar então primeiro. Ai, agora tá long. All in, tentando a Karambit Fade. Caramba, o último vídeo foi só Profit. Será que hoje vai ser só Prejô? Eu não tô acreditando, irmão. Bora. Se a gente ganhar de primeira, safe. Foi. Não, longe. A primeira tentativa foi longe, irmão. Ai, meu Deus. Ih, rapaz. Segunda tentativa. 32%. Ai. Puta merda. Van, sério? E agora, clã? 40%. Fui. Puta merda. Caralho, galera. Que turno, coração. Vamos tentar colocar mais uma grana aqui, irmão? Não, acho que eu vou abrir umas caixas na Valve, mano. Caralho, olha o in na Karambit Fade. Mas eu queria Karambit Fade. Qual caixa que dropa Karambit Fade, galera? Vou tentar abrir umas caixinhas na Valve, irmão. Pra ver se vai dar bom. Vou tentar. Coloquei uns 300 reais na Valve. Coloquei 337 reais. E vamos tentar. Deixa eu ver a caixa Fenix. Quanto que tá custando, mano? A caixa Fenix tá custando 2,50. Mano, eu vou all in na Fade mesmo, tá ligado? 2, 5, 3. Vou abrir essas 14 caixas, mano. Guaraclan. Vamos abrir as 14 caixas Fenix aqui, então. All in. Na verdade, ainda vai sobrar 100 reais. Falaram que é aqui que vem a Karambit Fade. Então vem Karambit Fade. Vem Karambit Fade. Vem Karambit Fade, irmão. Vem Karambit Fade. Vai vir na penúltima caixa. Pô, mas só vem essa Mag, mano. Se vier mais uma Mag, eu tilto. Vem, vem, vem Karambit Fade. Saulo, a Karambit Fade vem na caixa Prisma. Não vem, irmão. Caixa Prisma são as novas facas. Vem a Talon Fade na Prisma. Eita, e aí, aí, eu sou o Fim. Eita, o Fim tá ameaçando aí. Sniper os 14 mil... Os 14 mil. Os 1.400 reais do Guinomera. Ai, meu Deus. Lá no CSGO Net. Ah, mano. Mais uma Mag. Só queria Karambit, mano. É aqui mesmo que vem a Karambit Fade? Eu acho que é. Eu não sei. Depois vocês falam, hein. Nossa, só isso aqui é azul, irmão. Ah... Ah... Ó, falaram aí que é na última que vem, vamos ver. Não. Vamos abrir aqui então, 36, falaram que na caixa Vanguard também vem, então vamos abrir a Vanguard, mano. Não vou girar a caixa atrás, mano, pra não zicar. Nossa, acho que é melhor girar assim. É a 1, com a 3. Minimal, o IR vale quanto? 20 reais, 25. Não pensou a caixa achar. Tem como parar do lado da faca ou se vier um negócio amarelo é certeza? Se vier um negócio amarelo é certeza, irmão. 14, com 14, 28. Então só dá pra abrir mais uma caixa mesmo, vamos na operação nova, mano. Última caixa vai ser aqui na operação nova. Se vier uma luva numa caixa, eu não sei. A gente recupera pelo menos o que a gente perdeu. Então, rapaziada, me lasquei. Me lasquei com gosto. Deixa aí nos comentários sugestões do que a gente faz. Fui tentar fazer o ponto. Eu acho que se o contrato tivesse dado certo, teria sido melhor do que esses aprimoramentos. Mas a gente saiu sem nada. A gente ripou tudo no vídeo de hoje. Então fiquem conscientes aí. Não abra a caixa e faça aprimoramento igual o Saulo, que Saulo lá no tua conta. Ripado. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, revenda aquele like e se inscreve no canal. Cola aqui na livetwitch.tv barra Saulo. Eu vou nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E foi. Tamo de outro mês. Tchau, tchau, tchau.